E aí, mandou me chamar? Tava afim de levar um sacode, né? Tá certo, a equipe que está aí do lado e em frente. Essa equipe aí, ó, é uma equipe chamada Resto. E aí, BJ, pra ficar apertando o botão fazendo o sampler, pra tentar me sacudir? Em vez de você fazer isso, ajoelhe-se no chão, BJ. Reze e peça perdão. Vai, BJ, bunda mole. A partir de agora, sente a potência. Peça perdão antes que eu atire, homem. Peça, BJ, bunda mole. Já formou, já formou, já formou, já formou, já formou. A minha línea, minha línea, minha primeira, me lavou, me lavou. C.A.C.A.C.A.C.K.A.C.K.A.C.e.C.C.E.C.e.ch. C I C I C I C O C C O C P P O C O C O E os, e os, e os, e os, e os, e o C U E os C U Conscientiza 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 Essa funkeira DJ 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 Parada 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 De Lucas Camorinha Camorinha É sangue bom Conscientiza Você não pode até Escabeu São lindos flores Todas 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 Não dê, não dê, não dê, não dê, não dê, não dê Tudo-v akan Padas nós não sermos Fáque às marinhas As farinhas não somos tão formosas, porém somos boas E também, também misteriosa, nós não somos doida por Mamães, mamães, bobas e tias, isso sim é que nós somos Eia, 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 dança, dança Eia, 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 dança, dança Eia, 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 dança, dança Eia, 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 dança Viver, se vê, se vê, se vê tanta, 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 tanta violência O meu, o meu, o meu, o meu coração dói Tá em Deus, tá em Deus, eia, 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 eia O quê, o quê, o quê, meu amigo, eu vou te ser quãorar que é Aqui, aqui, aqui não tem mole Moça 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 E sal da dalgueiro Dalgueiro, 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 dalgueiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Parem, parem de brigar, parem, parem de brigar Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Parem, 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 parem pra pensar Muita, muita, muita fé, muita, muita fé em Deus Companheiro, companheiro e irmãs Deixo, deixo o corpo, deixo o corpo pra lançar Deixo, deixo o corpo, deixo o corpo pra lançar E agora, eu estou indo embora. É amigo, só sobrou os restos pelo chão. Daqui a pouquinho, o caminhão do lixo vai passar pra levar tudo. Fique feliz, você também vai junto, DJ Gabiru.